Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, olha aqui, até o seu vaidojo também, o seu vaidojo, olha aqui, eu tô me olhando no espelho. Sabe, a vaidade tá bom, ama seu próximo como a ti mesmo, um pouco de vaidade não faz mal, agora muito assim, né mamãe, muita vaidade já é demais, né, você já querer, aonde chegar já quer arrajar, também não é assim não, né. Ei, olha aqui mamãe, mamãe, esse peixinho aqui, ele é buchudinho, olha o buchinho dele, olha, esse é buchudo, ele é o menino do buchão, esse peixe aqui mamãe, é o menino do buchão, olha aqui, olha o bucho dele mamãe, olha, olha o bucho dele. E aí